Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu quero explicar como fazer para cancelar o programa de pontos átomos do cartão C6 Bank. Você que paga a mensalidade desse programa de pontos átomos, mas não quer mais, quer cancelar, é bastante simples e fácil. Você acessa o aplicativo do C6 Bank, entra na sua conta do C6 Bank. E abri aqui, está aqui a página inicial da minha conta do C6 Bank. E aí pessoal, antes de mais nada, é bom deixar claro, esse programa de pontos átomos aqui, ele só tem vantagens para quem usa muito o cartão, principalmente na função crédito. Eu acredito que para quem usa pouco e usa mais no débito, não é tão interessante, mas se você usa bastante, principalmente a função crédito do cartão C6 Bank e paga algum plano de mensalidade, aí dependendo do valor, vale a pena. Mas se você usa mais débito e não usa tanto assim o cartão, aí é melhor você deixar aquele plano grátis mesmo, vai somar menos pontos, porém você não vai pagar nada por isso. Então vamos lá, para você cancelar o programa de pontos átomos do C6 Bank, está aqui a página inicial da minha conta. Aí tem a opção aqui, todos, eu vou clicar aqui em todos, aí vai abrir essa página aqui com essas opções, aí eu vou procurar átomos, aí eu vou clicar aqui em átomos. Ok, vai abrir aqui a minha pontuação e tal, acumulada do cartão, dos átomos, aí para mim cancelar o plano, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa opção aqui, meu plano, eu vou clicar aqui sobre meu plano, aí vai abrir aí meu plano e tal, as especificações, as vantagens e tal. Aí beleza, e para cancelar aqui embaixo tem a opção, ó, cancelar plano, eu vou clicar em cancelar plano, tem certeza que deseja cancelar o plano? Aí se você quer realmente cancelar é só selecionar confirmar e cancelar plano de aceleração exclusiva? Sim. Aí digita a senha do cartão. Digitei a senha do cartão aí com quatro dígitos. E plano de aceleração cancelado com sucesso. Então é só você fazer isso que você cancela aí o seu programa de pontos átomos e aí não vai mais pagar mensalidade. Mas para quem usa muito o cartão de crédito e o C6 Bank, é bom repensar. Então é só essa dica por enquanto, qualquer dúvida deixa um comentário aí que eu estarei respondendo, eu espero que o vídeo tenha ajudado. Se ajudou deixa um gostei, isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Então é isso, um abraço e até a próxima. Fui.